Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Sabadão, tivemos Brasileirão 2020, décima terceira rodada. E eu, como sou filho de Deus também, fui dar minha curtida neste sábado com muito calor, dar uma curtida com a minha família, fui dar uma saída e, desta vez, eu não vi os jogos. Tivemos três jogos e eu não vi, estou sendo bem honesto, não vi. Cheguei em casa depois da curtida para aliviar um pouco o calor, dei uma saída. Fui dar uma olhada nos melhores momentos dos jogos, tentei ver mais um pouquinho, pegar estatística. E para mim não ficar sem falar nada sobre o que aconteceu neste sábado, eu venho fazer o resumo das três partidas neste sábado, dia 3 de 10 de 2020, da décima terceira rodada. Então, vou falar rapidamente aqui sobre os três jogos. O empate de 1x1, Grêmio Internacional, com duas expulsões. Tivemos o empate também de Bragantino, Red Bull e Corinthians, 0x0. E tivemos a vitória do Palmeiras de 2x1 em cima do Ceará. Então, é desses três jogos que eu vou fazer o resumo. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor gremista, colorado, palmeirense, do Vozão, do Corinthians e do Bragantino, peço que vocês curtam, compartilhem, inscrevam-se aqui no canal Resenha com Magalhães. Dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-54-512. Está aqui na descrição do canal, você vai lá no grupo, diz o seu nome, o time que você torce, eu coloco você no grupo do seu time. Eu posso demorar um pouquinho para colocar você no grupo, tá? São muitos grupos, mas eu vou colocar. Só tem paciência que eu coloco você no grupo. E se quiser ajudar o canal a crescer, aqui embaixo você pode se tornar mesmo. Vamos lá, galera. Primeiro jogo foi o Grenal. É... Primeiro ponto. O Inter não consegue ganhar no Grêmio. Eu não sei nem quanto tempo tem mais. É no Campeonato Brasileiro, é na Libertadores, é no Gaúcho. Não consegue, cara. É... Eu fico imaginando a torcida do Colorado. Não dá. A torcida do Grêmio, eu acredito, que fala assim, não, já não tem nem mais graça. É o que provavelmente a torcida do Grêmio fala. E a do Colorado deve sentir muito, cara. Muito, 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 muito. Jogo, eu dei uma olhada nos melhores momentos. O Grêmio fez o gol com o Pepe. Depois teve uma outra grande oportunidade para abrir o segundo. Vi alguns erros de passe, não estou me lembrando aqui a estatística, mas vi muitos erros de passe. Um erro de passe bizonho. O zagueiro do Inter deu uma bola no pé do jogador do Grêmio, que poderia ter feito o gol. É... Teve uma expulsão boba do jogador do Inter. Largou o braço, largou o braço mesmo. Jogador malandro, como o Diego Souza, sabendo que o cara é irritadinho, acaba chegando mais junto. Ele tem que se controlar, porque senão ele vai ser expulso de novo. Parece que ele já tinha sido expulso num outro Grenal. Eu acho que no Campeonato Gaúcho ele já tinha sido expulso, agora expulso de novo. Tá caindo na pilha, não pode. Grenal é... É outra situação. O Inter empatou com gol de pênalti, que foi pênalti na minha visão, eu vi, depois revi. O Cortes abriu... Acho que foi o Cortes mesmo, abriu o braço. E a bola acabou batendo. Depois o Cortes foi expulso com o segundo cartão amarelo. Mas... Eu estou falando pelos melhores momentos. Pelos melhores momentos, parece que deu mais o Grêmio. O Grêmio foi mais audacioso, foi mais pra frente. Parece que o Inter esperou um pouco, ou teve menos chances pra atacar. Mas... O resultado... É... Eu achei normal. Um a um. Independente do que aconteceu no jogo. Porque como eu não vi o jogo, eu não posso falar. Se eu estou falando do resultado. O resultado, pra mim, é bem normal. O PP fazendo diferença. Sempre fazendo seu gol. Sempre desafogando o Grêmio. Teve um lance também que eu vi nos melhores momentos do Galhardo. Ele recebeu. Jogou na frente, chutou. É... Rente a trave lá. Deve ter sido um bom jogo. Infelizmente, eu não consegui ver. Eu vou ver até depois. Mas o resultado, achei... Achei... Por um Grenal, normal. Mas pelos melhores momentos que eu vi, me pareceu que o Grêmio propôs mais o jogo. Tá? Me pareceu. Mas como eu só estou falando de resultado, acho o resultado bem normal pra um Grenal. E pelos melhores momentos, vi o Grêmio um pouco melhor, mas vi que o Inter também teve chance. Mas o resultado, bem normal. E... Pro campeonato, esse empate, não foi bom pro Grêmio. O Inter tá lá em cima na tabela. Mas o Grêmio não. Então esse empate pro Grêmio, não foi bom. Não foi bom. O Grêmio tinha que ganhar. Então, você olhar assim, o jogo foi em mão de campo de quem? Do Grêmio. Empate do Internacional. Teve um jogador expulso primeiro. Depois foi o Grêmio. No estalar dos ovos, né? O Inter acabou tendo um bom resultado. Porque jogou fora de casa, empatou em 1x1, e tá na parte de cima da tabela. Então, o Grêmio precisava ganhar, porque tá na parte de baixo da tabela. O outro jogo foi a vitória do Palmeiras em cima do Ceará. Olhei, acompanhei alguns canais aqui que cobriam o Palmeiras. Muita crítica em cima do Palmeiras. Muita crítica. Sufoco. Passamos sufoco. Só ganhamos no sufoco. Só ganhamos no sufoco. Vi também os melhores momentos. Nos melhores momentos, te dá uma impressão diferente. Quando eu vi os comentários dos canais que cobrem o Palmeiras, tive a impressão que te dava, que me deu, na verdade, é que o Ceará massacrou o Palmeiras e o Palmeiras ganhou na cagada. olhando alguns sites, alguns canais que cobrem o Palmeiras. Aí eu fui dar uma olhada. Bom, não foi isso que aconteceu. O Palmeiras atacou muito mais, chutou muito mais. As melhores chances foram do Palmeiras. Fez um gol com o Wesley, que parece que tá jogando muito, é um garoto, tá jogando muito, parece que dominou aquele lado esquerdo ali, aonde era o Dudu, ele parece que dominou. A torcida já vinha pedindo ele há muito tempo. E a torcida, pelo que parece, tinha razão, torcendo o Palmeiras. De novo, ele fez uma grande jogada. Bola bateu na trave, sobrou. O jogador do Palmeiras acabou fazendo o gol. mas vi muitos lances do Palmeiras. Quase não vi lance nos melhores momentos do Ceará. Teve o gol do Ceará de bola parada, descanteio. E depois nos melhores momentos tem mais umas duas ou três jogadas do Ceará. Todas as outras é do Palmeiras. Então me leva a crer, pelos melhores momentos, que um jogo o Palmeiras atacou muito mais, procurou muito mais o jogo. E, olhando pelos melhores momentos, eu, sinceramente, não consigo entender a reclamação desses canais de YouTube que cobrem o Palmeiras. É por isso que eu não gosto de fazer análise em melhores momentos. porque como é que eu vou criticar a torcida do Palmeiras, os canais que cobrem o Palmeiras, que estão criticando o Palmeiras, nessa vitória de dois a um? Como eu não vi o jogo, só vi os melhores momentos, é melhores momentos. Nos melhores momentos, é praticamente, o Palmeiras é praticamente um ataque contra a defesa. É por isso que tem que analisar o jogo inteiro. Mas um placar normal. eu disse isso. Ninguém pode falar que a vitória do Palmeiras seja normal. Uma vitória dois a um, apertada, eu também não achei, falei aqui no pré-jogo, que o Palmeiras não ia golear o Ceará, era um jogo bem parelho, que eu não ficaria surpreso se o Ceará tivesse um resultado positivo, mas eu colocava o Palmeiras como favorito. Foi favorito. fez o gol lá que a bola bateu na trave, depois, jogador, acho que foi até o Rafael Veiga, se não estiver enganado, que fez o gol. E depois, uma bola dentro da área, chuta pra lá, bate pra cá, o Scarpa, que, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, já estavam falando do Scarpa, eu não sei se é no Botafogo no Vasco da Gama, um desses dois que estavam falando do Scarpa, o Scarpa entrou, chutou lá, parece que o William, parece não, o William fez o gol. Pelos melhores momentos, o placar não foi injusto, mas como eu não vi o jogo, eu não posso comentar. Agora, a vitória do Palmeiras era normal, só não ia ser fácil, como não foi. E o outro jogo foi o Bragantino e o Corinthians. Olhando pelos melhores momentos, se tivesse que ter uma vitória, seria do Bragantino. O Bragantino tocou muito mais, chutou muito mais, sempre lembrando, eu só vi os melhores momentos. Então, mas pelos melhores momentos, se tivesse que ter tido um vencedor, era o Bragantino. O Corinthians, está na tabela na frente do Bragantino, continua na frente do Bragantino, mas eu acho muito pouco provável que o Corinthians não fique no limite, no limite da zona de rebaixamento, porque o Corinthians está mal, está procurando treinador aí, não sei se já contratou, se não contratou, mas olhando os melhores momentos, quase não teve melhores momentos do Corinthians. Foi praticamente melhores momentos. 80% dos melhores momentos foram jogadas do Bragantino. E para um time do tamanho do Corinthians, porra, cara, é muito pouco, mas muito pouco. Placar 0x0, mais o empate, mais o empate, mais o empate, mais o empate, está feia a coisa, está feia a coisa para o Corinthians. Para o Bragantino não está legal não, mas para o Corinthians também está feia a coisa. e o resultado, para mim, normal. O empate entre Bragantino e Corinthians, para mim, também é normal. Então, nesse meu resumo, não vi nenhum placar fora do normal. Empate de Grêmio Internacional, para mim, bem normal. A vitória do Palmeiras, também, o empate entre Bragantino e Red Bull, também. No Grêmio Inter, me parece que o Grêmio foi um pouco melhor. No Palmeiras e Ceará, o Palmeiras um pouco melhor. E no Grêmio, no Corinthians e Bragantino, na verdade, o Bragantino e Corinthians, o Bragantino um pouco melhor. Só que, desses três times que foram melhor, apenas um ganhou, que foi o Palmeiras. E, três pontos, mais próximo, do líder. Não sei se o Palmeiras passou o Inter, que eu não estou com a tabela aqui na frente. Mas, nenhum resultado fora do normal. Então, meus amigos, esse foi o meu resumo desses três jogos do Brasileirão 2020, décima terceira rodada de sábado, dia 3 do 10 de 2020. Não podia ficar sem falar um pouquinho. Um grande abraço, até mais. Como eu disse, também sou filho de Deus. Fui dar uma aproveitada no sábado com calor. Um abraço. Fui.